DJ Rick na conexão da putaria, bagulho ritmado porra, direcionado pra todas as famílias Ela não queria me dar, deu agora que é dó de novo, ela não queria chupar, chupou agora que é dó de novo Sabe que eu sou novinho, sabe que pego gostoso, sabe que eu sou novinho, sabe que pego gostoso Ela não queria me dar, deu agora que é dó de novo, ela não queria chupar, chupou agora que é dó de novo Sabe que eu sou novinho, sabe que pego gostoso, sabe que eu sou novinho, sabe que pego gostoso É que bagulho louco, que bagulho louco, sabe que, sabe que, sabe que, sabe que eu sou novinho, sabe que o foda gostoso Vai com o bogão na picão, vai com o xirecão por cima, vai com o bogão na picão, vai com o xirecão por cima Sabem que eu sou novinho, sabem que pego gostoso Sabem que eu sou novinho, sabem que pego gostoso DJ Rick na conexão da putaria, bagulho ritmado porra Direcionado pra todas as favelas, bagulho inovado, avançado A putaria tá no nome do homem porra Ela não queria me dar, deu agora quer dar de novo Ela não queria chupar, chupou agora quer de novo Sabem que eu sou novinho, sabem que pego gostoso Sabem que eu sou novinho, sabem que pego gostoso Ela não queria me dar, deu agora quer dar de novo Ela não queria chupar, chupou agora quer de novo Sabem que eu sou novinho, sabem que pego gostoso Sabem que eu sou novinho, sabem que pego gostoso É que bagulho louco, que bagulho louco Sabem que eu sou novinho, sabem que eu sou novinho Sabe que foda o gostoso Vai com o bogão na pica Vai com o xerecão por cima Vai com o bogão na pica Vai com o xerecão por cima Sabe que eu sou notinha Sabe que pega o gostoso Sabe que eu sou notinha Sabe que pega o gostoso